Oi pessoal, vamos falar sobre o Indo-Europeu, o livro do Walter Burkitt, Greek Religion, vai nos levar a falar disso. O Indo-Europeu é uma hipótese de que houve uma língua originária, uma protolíngua, as línguas que posteriormente vieram a ser faladas na Alemanha, na Itália, na Grécia, na Anatólia, na Índia. Uma língua provavelmente surgida lá no norte da atual Europa, próximo à Alemanha, e que no terceiro milênio, a partir do terceiro milênio, se espalhou por esses diferentes territórios, se particularizando em cada território. Isso é uma hipótese que existe por causa de palavras em comum que há nessas línguas. Todas essas línguas. Por causa também de práticas religiosas, um universo espiritual comum nesses diferentes lugares. Para a Grécia, o Indo-Europeu chega e se desenvolve como o grego. A hipótese é que o grego, o registro escrito que se tem dele, é do século XIV a.C., em tabuinhas, com escrita linear B, o nome da escrita é esse. Mas, provavelmente, ele já era falado em Micenas. Então, o Indo-Europeu é quando o grego chega à Grécia. Quando na Grécia começa a se falar grego. Ele fala que há palavras em comum entre as diferentes línguas da raiz indoeuropeia, mas há muitas divergências. Então, é muito difícil reconhecer essa origem comum a elas. Ele fala que, pensando em quem seria o povo falante do Indo-Europeu, provavelmente, seria um povo seminômade ou nômade, portanto, não um agricultor, mas alguém especializado no pastoreio e com uma divisão social patriarcal e com práticas religiosas que, parecidas com as que a gente tem na Grécia, culto aos deuses, que envolviam sacrifícios, orações e também poesia, que é a forma como os homens que os homens têm para se voltar aos deuses. Falando das semelhanças das línguas de raiz indoeuropeia, ele fala do Deus do céu, que é uma constante, uma presença nessas línguas todas, que na Grécia vai ser o Zeus Pater e em Roma vai ser o Júpiter. Talvez esse nome Júpiter tenha origem no Zeus Pai, Júpiter, que é o deus mais alto de todos, detentor do raio na Grécia, e que tinha sua esposa, tem que ter uma esposa, a Hera, por falar em Hera, a Hera, o Ares e o e o e o e o Poseidon, eles têm raízes indoeuropeias, né, mas os outros deuses gregos não têm, ele fala o Burkitt, que o deuses muito elevados, considerados muito elevados no indoeuropeu, que provavelmente eram o Helios, o deus sol, né, e a Aurora, a deusa da manhã, também existiam para os gregos, mais secundarizados em relação aos olímpicos, o panteão olímpico era o considerado o dos deuses maiores, né, com os eus no topo. A respeito de poesia, ele aponta a fórmula glória e morredoura, que se refere aos que glorificam os heróis, né, isso está presente, né, e também a ideia de que os deuses são doadores de bens, isso é comum a todas as religiões que vêm com a língua índoe, né, índoeuropeia, e também a ideia de mortalidade, a negação da morte. só que ele fala que a palavra choai, né, que na Grécia significa é uma libação que se faz aos mortos, qualquer libação que se faz aos mortos, né, para o, para as religiões orientais, ela é, ela tinha uma uma prática mais elevada, né, para o grego era qualquer libação profana, não necessariamente para os mortos, né, os homens fazem libações quando estão comendo, né, não está ligado necessariamente ao culto aos mortos, mas essa palavra choai, na Anatólia, por exemplo, era um culto, né, um ato culto. A palavra Hecatombe, que muitas vezes nós traduzimos como sacrifício de cem bois, né, esse era o significado original deles, provavelmente, né, mas para os gregos não necessariamente era sacrifício de cem bois, poderia, também pode querer dizer, é, aproximação de cem bois, não sacrifício de cem bois, menos mal, né, de cem bois, é, 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 o Burkett fala que a chegada da língua indo-europeia, por exemplo, na Grécia, para muitos historiadores, ocasionou um conflito dela com as, o dialeto e as práticas, é, que já, já existiam, e isso se demonstraria na oposição entre deuses olímpicos e deuses quitônios, então a chegada de uma crença do pai do céu em oposição aos cultos aos deuses da terra, mas, ele fala que essa oposição e também a ideia de genealogia dos deuses não surge na Grécia como um resultado de um possível conflito entre a religião indo-europeia e a religião que já existia, mas, esses temas são eles mesmos de origem oriental, esses temas que a gente vê como sendo a base da teogonia do Hesíldo, a ideia de que os deuses têm a sua genealogia e que há o conflito entre os deuses da luz e os deuses da escuridão, o Burkett vai dizer que a origem da religião griga é múltipla, ela tem várias influências, você pode encontrar pontos em comum com outras religiões, e o próprio Burkett, no livro dele A Criação de Sagrado, ele vai dizer que ele diz que uma necessidade biológica do homem a adoração a deuses e isso se verifica pela presença da adoração em todos os grupos humanos e também se lê uma necessidade humana, biológica de adoração dos mesmos tipos de deuses, um deus do céu, uma deusa mãe, talvez com o mais importante que o deus do céu, porque os homens todos estão eles vivem sob um céu que abarca tudo, muito poderoso, que ilumina, também estão sob um sol que ilumina, que faz a vida brotar e eles estão sobre uma terra na qual a vida brota e na qual a vida finesse e adentra novamente a terra, a terra que guarda o segredo entre o que sai para a luz e o que volta para a escuridão, todos os homens estariam sujeitos a isso simplesmente por serem seres vivos e seres vivos que falam e elaboram suas ideias. Por isso que esses temas são comuns a todas as religiões do homem, todas as práticas religiosas. e para o grego já havia essa crença nos deuses subterrâneos e ela entra em contato, ela sofre a influência e é modificada pela 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 cultura indo-europeia, religião indo-europeia. O Burkett não fala como foi a relação das crianças indígenas com a indo-europeia em outros lugares, mas na Grécia ela tem essa transformação em que os olímpicos são os deuses superiores, são os deuses superiores aos deuses da Terra. Mas não mas também não é adequado você dizer isso porque no sistema de Zeus o Zeus ele é poderoso mas não como por ele mesmo. O poder dele está muito baseado isso aí é o meu modo de ver. Está muito baseado na ordem no posicionamento de todos os elementos que compõem o cosmos nesse posicionamento justo de tudo construindo uma ordem e esse é o poder de Zeus. Zeus não então ele não é um tirano ele não é um autocrata não é o poder vim só dele não o poder dele não o poder dele é dispor todos os poderes cada um no seu lugar justo fazendo o todo ser harmônico então isso seria o resultado na religião grega do contato entre a religião indo-europeia e as que já existiam no local tem um livro especificamente sobre a língua indo-europeia e também a religião que é o do Martin West ali a gente vai ver com mais detalhes isso mas mais pra frente porque o o objetivo do Burkitt é a religião grega entender as origens e 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 a gente fica por aqui obrigado